Qual o signo que formam um casal perfeito? Se você questiona qual é a influência dos astros em relacionamentos, preparamos um especial com casais que fazem tudo para serem felizes juntos. Na sua opinião, qual o signo que combina com você no amor? Quais são os signos que dão certo para casar? Na busca pelo par perfeito, a astrologia mostra quais signos dificilmente darão certo e quais combinam e podem desenvolver um match perfeito. Em geral, é necessário que as duas pessoas tenham um certo grau de semelhança, complementaridade, companheirismo e confiança. Ao olhar para as características de cada signo, é possível saber quais combinam no amor. Quais são os signos que combinam para namorar? Na maioria das vezes, os signos que se combinam nos relacionamentos amorosos apresentam características em comum ou complementares. Está gostando do vídeo? Quero saber qual é o seu signo e também, na sua opinião, qual signo é ideal para namorar? Deixe nos comentários, vou deixar uma mensagem para você. Deixe o like e vamos continuar. Casal número 1. Ares e Aquário. Não há tédio nos relacionamentos amorosos entre Ares e Aquário, tornando o relacionamento emocionante. Esses signos de fogo e ar são aventureiros e gostam de desafios. Além disso, estão abertos para experimentar coisas novas e gostam de explorar o mundo juntos. Essa é uma ótima combinação para uma relação de amizade. Ambos presam liberdade e independência. Para que o relacionamento amoroso dê certo, os dois precisarão respeitar a autonomia alheia e não se preocupar muito com o futuro. O aquariano pode auxiliar o ariano a ter um olhar mais amplo e coletivo. Por sua vez, Ares pode ensinar a Aquário sobre a importância de olhar para si e cuidar da autoestima. Ares é visceral, apaixonado, enquanto Aquário é mais mental, racional. Isso poderá trazer um bom equilíbrio para a relação. O jeito atirado e sedutor de Ares pode quebrar o gelo da racionalidade aquariana, conquistando seu coração. Já Ares pode se encantar pela criatividade e pelo dinamismo mental de Aquário. O segredo do sucesso dessa relação estará no respeito ao espaço e à liberdade de cada um. Casal número 2 – Câncer e Touro Esta é uma dupla perfeita para tudo o que requer a construção através do tempo. Durabilidade, estabilidade, tranquilidade e amor serão as marcas deste gostoso relacionamento. Ambos nutrem o amor ao lar e à família e estão sempre prontos a ajudar e receber qualquer um que precise de seu apoio e carinho. Podemos dizer que essa é uma combinação quase perfeita para um casamento ou uma relação estável e duradoura. Adoram receber parentes e amigos e ambos sabem receber como ninguém. Esses são os dois signos mais nutridores e cuidadores do zodíaco, portanto, essa dupla tem tudo para dar certo. Ambos são apreciadores da boa e refinada cozinha e dos bons papos com os amigos, portanto, a casa sempre estará cheia de amigos e parentes mais próximos. São ambos reservados, fiéis e lutam pela durabilidade e qualidade do relacionamento. Sem falar no bom sexo, pois ambos são signos emotivos, sensuais e extremamente carinhosos. Casal número 3 – Leão e Gêmeos Gêmeos é do elemento ar e leão, do fogo, uma das melhores combinações, já que o ar alimenta o fogo, mantendo a chama sempre acesa. Os dois são animados, empolgados, baladeiros. Combinam demais. No amor, ambos gostam de curtir o melhor da vida, de sair, de se divertir, ir a festas, bares, baladas. Podem formar um casal animado e ter amigos em comum. Porém, a inconstância ou a falta de fidelidade de gêmeos pode ferir o orgulho de leão, fazendo as coisas desandar. O jeito possessivo de leão também pode irritar gêmeos, que ama a liberdade. Um pouco de adaptação sempre será necessário. Mas nada que não se resolva com respeito, amor e boas conversas. Não há espaço para drama em um relacionamento com o geminiano. Por isso, o jeito teatral de amar do leonino o assusta, em um primeiro momento. Mas após alguns esclarecimentos, a relação pode dar certo. No sexo, leão é generoso na cama e não tem limites para dar prazer. Casal número 4 – Virgem e Escorpião Virgem é signo do elemento terra, escorpião, do água, combinam muito. Podem formar uma dupla e tanto. No amor, a atração entre os dois é intensa, poderosa, instantânea. São signos bem diferentes. Escorpião é mais sensual, apaixonado, virgem, mais tímido. Escorpião é determinado, virgem, mais inseguro. Escorpião é passional, virgem, racional. Mas não importa, vocês se amam, sentem atração um pelo outro e convivem com as diferenças numa boa, de forma harmoniosa e complementar. Vai entender. Na hora da ficada, a combinação também é excelente e vocês têm tudo a ver. Claro que nem tudo são flores e que existem obstáculos, mas nada que atrapalhe. Ambos são leais e desinteressados no amor, mas a fusão será perfeita quando o escorpião se entregar completamente. O escorpião é a personificação do mistério, nada o surpreende, pois tem dons de premonição e emanam tal magnetismo que é difícil resistir-lhe. Casal número 5 – Capricórnio e Touro Esta é uma das melhores duplas do Zodíaco, pois ambos desejam as mesmas coisas para um relacionamento. São signos que presam pela tradição e pela família, portanto, estabilidade, estrutura e durabilidade são as palavras-chave para descrever este relacionamento. A atração é instantânea, parece que ambos intuem a compatibilidade imanente. Ambos amam o trabalho e a construção de uma vida material segura e cheia de atrativos e conforto. Touro pode ensinar Capricórnio a importância do afeto e do contato físico, já que Capricórnio sente grande dificuldade em demonstrar ou falar sobre seus sentimentos. Capricórnio pode colocar os pés de Touro bem firmes no chão, já que este signo tende a fantasiar a vida e as relações humanas. Apesar de fechado, quando Capricórnio souber soltar suas rédeas, especialmente na cama, essa dupla vai conhecer a verdadeira compatibilidade entre casais. Mas Capricórnio tem que estar aberto para aprender a deixar seus medos de lado. Antes de mais nada, quero expressar minha gratidão por todo o apoio incrível que tenho recebido neste canal. Vocês são demais! O vídeo de hoje é especial, pois aborda um tema que muitas vezes nos intriga, quais são os signos que se combinam no amor. Espero que as dicas e insights compartilhados aqui tenham sido úteis e tenham trazido clareza sobre esse assunto. Quero aproveitar este momento para agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir, curtir e compartilhar este conteúdo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar a criar vídeos relevantes e úteis. Lembre-se, a intenção deste canal é sempre trazer informações valiosas e dicas práticas para melhorar a vida amorosa e pessoal de todos vocês. Se este vídeo trouxe alguma inspiração ou fez alguma diferença, ficarei extremamente feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Comentários e sugestões também são sempre bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pelo apoio constante. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Até lá, desejo a todos muita felicidade e sucesso em suas vidas. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, segue o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade, eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você, aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje! Música 1 Música Legenda Adriana Zanotto